Goiânia Eu quero viver morrendo Amor quente igual ao seu Eu só acredito vendo Aqui na terra não tem Garanto o que estou dizendo Talvez nasce outra igual Mas conhecer não pretendo Você me mata de amor Do jeito que eu tô querendo Disseram que seu amor É um perigoso veneno Quem lhe despeçou por isso Não sabe o que está perdendo Você me mata de amor Eu quero viver morrendo Seu amor extravagante Eu acabei conhecendo Eu fui duro como aço Mas já estou derretendo Seu amor mata de fato Hoje eu tô compreendendo Preciso morrer de amor Pra continuar vivendo Disseram que seu amor É um perigoso veneno Quem lhe despeçou por isso Não sabe o que está perdendo Não sabe o que está perdendo Você me mata de amor Eu quero viver morrendo Você me mata o que está perdendo Não sabe o que está perdendo Você me mata o que está perdendo Eu quero viver morrendo